Olá, nosso querido público, chegamos! Somos a Freedom FM, a nota 10 do Brasil. A de hora Freedom FM, a nota 10 do Brasil. Entramos no mercado no dia 8 de junho de 2012, estreando em Belém do Pará, numa festa em que começava a afirmação do nosso poderoso eslogan, Freedom FM, a nota 10 do Brasil. A nota 10 do Brasil. Em seguida, viemos para o Maranhão disputar no cenário reggae, e em pouco tempo a nota 10 do Brasil revolucionou esse mercado. Revolucionou esse mercado. Equiparando-se a outras gigantes já estabelecidas, Eden Brawl seria o nosso próximo DJ, que permanece até hoje conosco. Tivemos depois a chegada de um profissional de altíssimo galarito, nosso saudoso Alexandro. O Predador, DJ de grande conceito, com passagens por grandes radiolas, e que ao lado de Eden Brawl, fez história. E muito contribuiu para a nossa afirmação. Na nota 10, o DJ Alexandro atingiu o auge de sua carreira, o ápice do sucesso, carregando consigo um talento único e o escudo que o fez velhar, e o escudo que o fez velhar, a sua humildade sem igual. Nesse momento, nossas homenagens e nossa eterna gratidão. Doze anos se passaram, e aqui estamos nós, para continuar essa história linda, de luta e preservação, de nosso merecido espaço, conquistado com o apoio do nosso grandioso público, e nos abraçou desde que aqui chegamos. A Freedom FM, a nota 10, é hoje uma referência no cenário. Uma referência no cenário. Graças à visão empreendedora do empresário, Riva Fênix, do grupo Fênix, e soube a hora de investir sabiamente, e hoje, corre os frutos de todo o trabalho incansável e persistente. Incansável e persistente. Muito bem, muito bem. Começa agora, um novo capítulo da nossa história. Mas o patrão e o foco são os mesmos. Fazer bonito, sempre. Hora de dançar. Hora de dançar. Com vocês, Freedom FM. Freedom FM. Freedom FM. A viola Freedom FM. A verdadeira e única nota 10 do Brasil. A nota 10 do Brasil. Prepare-se. Prepare-se. Começa. Porque agora, agora, vamos testar, vamos testar, a maior estrutura sonora do planeta. Freedom FM. Então vamos começar a testar a primeira frequência. Agudo. Agudo. Testado. Testado. E aprovado. Agora, agora, testando a segunda frequência. Voz. Testado. E aprovado. Agora, testando a terceira frequência. Médio. E... Testado. E aprovado. Agora, testando a quarta e última frequência. Grave. Grave. Testado. E aprovado. Se está tudo testado e aprovado, então, DJ Alexandro, o Predador, bota pra arrebentar na sequência. Um festejo de tubas. Fidu. 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 Ai, ninguém segura. Fidu. Fidu. Nossas verdadeiras homenagens, ao salveuza o predador, ele não está mais entre nós em vida, mas está nas nossas memórias e nos nossos corações. E a partilha agora, o cheio da nota 10, é tão verdadeiro. Eden Brau. Agora, o show é da Fidu FM. A nota 10 no Brasil. Comando total e absoluto. Eden Brau. E ponto final. Sacude a ilha. Adiós. Você está totalmente ligado na sequência, a porta nesta frita no FM. Mais uma exclusiva, com a marca, no FM, a lenda de igreja, e onde... Só você que gozziu a nota 10 no Brasil, o coração que tem a ilha. Você está totalmente ligado na sequência, a porta nesta frita no FM. Mais uma exclusiva, com a marca, no FM, a lenda de igreja, e onde... Edna Brau. O general top do reggae em Maranhites. Mais uma exclusiva, com a marca, no FM, a lenda de igreja, e onde... A lenda de igreja, com a marca, no FM, a lenda de igreja, e onde... Intersexando em Maranhites. Wala. Tá bonitinha. Só se a gente te orientado... Vamos lá, vamos lá. É bom, vamos lá. E aí Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Oh, darling, please don't go You know what I'm so Oh, assim Don't say I know how Vamos ver, Senhorita, Luiz Oh, darling, please don't go Você está todo bem, que a todos As exclusividades da sequência amaresta Oh, Jesus, já vem Senhor aqui Olha lá Eva Now we're back So we're back to a match And she happens Two shots Eva Was so We're in the morning The time we're speaking Uma surma is inclusive Uma nota, something einer Na verdadeira E órgão Not a change No Brasil So Eva No, 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 na Ay하지 E eu não ganho ail E eu não ganho I'm so Si Us É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?